O que é o Roberto Rizzo? Mas meu amigo Egídio, Egídio Ferrante, me ajudou bastante e eu fui para lá, um abraço Egídio, fui para Itália e Roma, muito bacana a cidade de Roma, veja, eu em Roma, salto os vídeos. Em Roma, Berliani, Altare della Patria, Altare della Patria, Piazza Venezia, Prazza Venezia, olha o tamanho desse pombão aí, Olha o pombão Gabiani? Gabiano Nome desse pássaro aí, a bandeira lá da Itália O bicho rosto Gente, é turista aqui no meio da canela Eis quanto a vontade até de roubar, vamos me controlar Essa aqui né Gente, aqui é perto do Coliseu, certo? A gente está andando aqui perto do Coliseu Você que é brasileiro Sim Você que mora aqui perto do Coliseu Você que pensa em vir aqui para a Itália Bela Itália, bela Roma A Itália, o país todo é bonito Certo? Olha o guarda romano aqui Olha aqui ó Opa, que é que é? Opa, que é? Opa, que é? Deixa gravar esse senhor Opa, que é? Opa, que é? Opa, que é essa bota na boca, que está babando aqui todinha Valeu Boa dito, o primeiro artista Olha aí galera Aqui acho que é o canto dos artistas As caricaturas, mostra as caricaturas Um pouquinho, senão vamos usar Aqui Aqui é o mais Aísio Aqui é o Edígio Edígio, Perante Agora aqui é eu, a Gerliane E aqui é a prática Onde estão? Aqui em Roma Onde ficam os artistas, os caricaturas Olha as caricaturas, mostra lá Imagens Imagens Isso, é ratinha já Fiii Galera aqui na frontona de Treven Frontona de Treven Frontona de Treven 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 Aqui na Itália Olha o monumentozão aí Aqui joga moeda Um bocado de moeda aí Pra voltar de novo a Roma Eu já joguei Daí Gerliane E aí Aísio diz que é Júlio Perante Olha que belo Corumento Muita gente Aqui tem gente do mundo todo Ninguém tá perto da frontona É É Olha que belo Muito massa Muito lindo Belo Aqui em Roma Na praça Da Espanha Da Espanha Acho que é da Espanha Da Espanha Praça de Espanha Vamos Pra melhorar né Olha o monumento aí ó Maçã Angeliane da Nataliente Mais velho Mais velho E a minha filha Maria Luizes Beléla Muito vela Olha o passeio Gente Pense numa Roma Pense numa Roma Patê turista Do mundo todo Bate a porta É aqui Aê Aê galera Até que fim Olha aí Coliseu aqui de Roma Na Itália Salzão viu Estamos no verão Aqui na Itália Olha o Coliseu Coliseu Oi galera Aqui o pessoal faz uma fila Olha Pra entrar aqui no Grande Coliseu Aqui em Roma Na Itália Olha o Coliseu Gérris Isso aí no Coliseu Dijo Ferante Estamos aqui Passeando pelo Coliseu É belo Mas o pessoal só mostra o Coliseu Quando estão filmando aqui Eu vou filmar Fora do Coliseu A praça Beleza Agora aqui gente Tem gente do mundo todo Pelo amor de Deus Japonês Chinês Baito Sapatão Tem tudo Todo tipo de gente aqui Opa Estamos aqui no Fori Imperiale Imperiale de Roma Fori Imperiale de Roma Aqui em Roma Aqui em baixo Olha que belo Tá vendo aí Olha que belo Antigo né Muita coisa antiga Muito massa Certo Gérris Mais outro Grande Morumento Como é o nome aqui gente? Morumento? La terra della patria La terra della patria Exatamente Piazza Venezia Prazza Venezia Lá atrás Olha o sorriso mulher Aê Olha os guarda aí atrás aí Olha esse morumento Show de bola Olha os homens lá atrás lá Cada duas horas Troca de guarda gente Opa Estamos aqui em Roma Dentro do ônibus E aqui é o seguinte gente Não precisa de cobrador Né não é gente? Não precisa de cobrador Pra que coisa melhor? Sabe por quê? Porque tem essa maquinazinha aqui E essa maquina É pra pessoa passar Só que até agora Só passaram um bilhete Então todos vendaram de graça Né? É bom demais Agora se entrar o fiscal Aí você paga Paga uma multa de 50 euros Tá entendendo galera? Então Fica a dica Mas pra pessoa da Itália Todinha aqui de ônibus Sem pagar nada É bom demais Tá certo? Quem paga é a prefeitura Por cada quilômetro rodado Tanto aqui na Itália Como no Brasil Viu? Quem não sabe Cada quilômetro rodado No Brasil A prefeitura paga Certo? Ainda paga passagem de bêxto ainda E aqui não precisa Pular um de cada vez Não é verdade? Valeu! Fica a dica aqui na Itália Em Roma Dentro do busão Um, dois, três Pula um de cada vez Oi gente Estamos no Vaticano Tchau Brasil Aqui tem o Papa Francesco É o Francisco Argentino, mas é o Papa Olha aí, olha aí Que coisa linda Belíssimo Que nem fala italiano Um giro de 360 graus Em Vaticano Eu sou belíssimo Você é belíssimo Quase Posso, né? Egídio Ferranti, estamos num vídeo, beleza? Um abraço para o Brasil, Egídio. Estamos chegando, estamos chegando. Não, não tem pressa não, não tem pressa não para ir para o Brasil agora não. Que aqui, que aqui está belo. Beleza. Eita, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos. Estária de Roma, é, eu fui no Vaticano, vocês veem, Fontana de Treves, jogar moeda para voltar outras vezes para a Itália. Joguei 30 moedas, para isso eu volto 30 vezes para a Itália, para a Roma, tá certo? Fui no Coliseu, Coliseu muito bonito, muito bacana, que história linda a Europa tem, a Itália tem, Roma tem, não é verdade? Mas eu não fiquei só em Roma não, é, fui conhecer o sul da Itália, eu fui para o resto da Itália, fui para Otranto, Leti, é, Torre de Leosso, fui para a praia, conheci vários cantos, muito bacana, é, Fui sabe o que? Fui na feira, é, fui no posto de gasolina, abastecei, tá certo? Vejo os vídeos, fui no supermercado, muito bacana, tem até feira, muito bacana. Então, eu conheci o resto da Itália, muita cidade da Itália, tá certo? E fiz show até de rua, vejo meu show de rua aí também, solta os vídeos aí na Itália, andando de bicicleta de moto, muito bacana, conheci a Itália, vai, solta, solta, solta. Galera, aqui na feira, é, aqui na Itália também tem feira, viu querido? Feira de fruta, de roupa, de tudo aqui, velho, e vamos comprando, vamos comprando, nada, só tô com os capacete na mão, na moto. As roupas aí, ó. Sete euros, sete euros. Vantade de roubar também, porra. Agora, entra um espírito do ladrão, não roubar não. Valeu, valeu. É a feira na Itália. Gente aqui no supermercado, chamado, pode filmar gente? Sim. Eurospin. Eurospin, né? Aqui, pode ver que o pessoal paga no dinheiro, e o povo... Ninguém, ninguém tira a carta de crédito pra pagar cinco reais. Sim. Com débito. Sim. Se achando na rua, viu? Aí aqui na Itália... Eu ficava doido num pano de açúcar, desse jeito. Sim. Todo mundo se achando, tirando a carta de crédito. Cinco reais. Passando três reais. Paga mais de comissão. E aqui é tudo num dinheiro. A galera não passa em cartão de crédito, não. Por isso que nós, brasileiros, estamos endividados de tudo passar num cartão de crédito. Crédito, 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 crédito. Aí no final do mês se laça. Aqui não. Aqui se passa, vamos. 95% é no dinheiro, não é num cartão de crédito. Entendeu? Deixa eu te prestar atenção lá. Dinheiro não é num cartão de crédito. Beleza. Valeu. Oi galera, olha aqui na Itália, né Gílio? Não precisa daquela moça que fica no provador. Quer saber quantas peças você vai levar? Aqui não. Aqui nós entra. Quantas peças quiser. Rouba. Rouba. Entrega, não rouba. Isso. Não pode roubar. Aqui é tudo barato, viu? Quatro euros na camisa. Eeeh. Oito euros esse short. Segunda. É saber monetar um pouco mais. Mas eu gosto, viu? Olha aí, vinte e seis euros. É só vir aqui e provar. É o euro mesmo, mas ele comprou. Vai, vai, vai. Vai provar de novo, hein? Galera, estou aqui dando uma volta de bicicleta. Na... Em Taranto, Itália. Só o filé. Ai, ai, ai. Aqui os prédios são todos. Praticamente iguais. A bandeira da Itália, hein? Ai, cidades todas são assim. Não tem casas. Praticamente que... Ai. Que nem no Brasil. Tá vendo, hein? Marciano, eu, Paulo, Egidio. Os amigos italianos. Opa. Drobando. Vamos que vamos. Acho que o tempo que eu não ando de bicicleta, rapaz. Acho que tamo aí andando aí. Pra cima deles, vovô. Cumprimento aqui de oi. Quando passa um pelo outro é tchau. E quando vai embora, também é tchau. Vamos que vamos. Valeu, galera. Prova de turriso. Aqui eles dançam na beira da praia, aqui na Itália. Na beira não, na areia. Na água. Olha aí, galera. Galera. Olha aí. Egidio Ferrante. O som rolando ali. Tchau, Parabrasil. Olha o som rolando ali. Vamos que vamos. Praia lotada. Férias no europeu. Todo mundo na praia. Mais de gente aí. Só que aqui, gente, as barracas de praia não tem as mesas que tem aí no Brasil, não. Eles colocam a mesa, não. É só as cadeiras. Acho que esse pessoal não consome é nada. Engarado. Olha aí. Não tem mesas. Só cadeiras. Agora a água daqui é transparente, viu, meu irmão? Bem cristalina, ó. Tá vendo aí? O mar. Limpo. E quase parece um rio aqui. O mar. Não tem onda. Praticamente sem onda. Só aqui no começo que tem umas pequenas ondas. Mas não é que nem no Brasil que aquelas ondas aqui só faltam matar a gente, não. Beleza? Valeu! E aí está. E aí está. E aí está. Tá vendo aí assim. Não vai rio. Agora, vai. aqui na Itália é o seguinte galera aqui na Itália chama caçonete caçonete você leva o seu próprio lixo e coloca na lixeira aqui não é que nem no Brasil aqui carta é papel carta é papel aqui joga papel aqui é o caçonete dessa prefeitura cidade de Melendonia onde é que a gente está passando as férias eu mas o meu amigo irmão Robertinho aqui é papel vamos dividir o lixo e aqui é lixo mesmo aí no Brasil galera é o seguinte passo o lixo lá no meu bairro segunda, quarta e sexta aí você ajunta o lixo todo dentro de casa para botar na frente da casa enquanto você guarda o lixo em casa rato, barato, urubu aqui é Torre dell'Orso, viu? Torre dell'Orso 130 km de Taranto a gente está descansando ele fez um show ontem de um espetáculo aqui também que ele não soubesse falar italiano italiano ele se explicou que ganhou dinheirinho euro ele que mora aqui vocês lá vão perder um amigo viu? sim agora estamos voltando para casa de praia porque a mulher vai dar o cupim aqui atrás na cabeça a concha é o cupim atrás aqui da cabeça dói viu? para caramba esse é o carro do meu amigo Paulo que emprestou a gente para a gente sair voltar daqui para Taranto e aqui para o meu carro que peguei a cor da Florentina o time da bola da Florentina é a cor do açaí né? no Brasil é está faltando está faltando o açaí saúde do açaí açaí é leite em pó aí gente da minha namorada lá bem aqui é a casa que a gente está hospedado aqui na casa de praia certo? gente falando sobre o lixo segunda, quarta e sexta em Fortaleza se fizesse desse jeito que é aqui na Europa colocasse o lixo o lixo lá todo dia passa o lixo e leva o carro do lixo e leva entendeu? aí não a junta nem de casa toda noite sete horas toda noite sete horas da noite eles passam e levam o lixo entendeu? botasse esses esses galpãozão de lixo seria bem melhor vá valeu tchau Brasile vamos dar um passeio oi no italiano vittoria vittoria revorga la chioma e schiava di roma di viola oi no italiano e oi no porra porra po 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 fratelli d'Italia 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 se a testa e delmo di cito se cinta Mas eu estou aqui, eu tenho que ser italiano. Tá, tá. A cerveira pizza italiana, olha aí. Olha aí, galera. Certo. Olha o queijo aí. Mimo, tchau pro Brasil. Tchau. Certo. Essa pizza, gente, ela é apimentada. Olha aí. Direto pro forno. Bravo. Valeu, galera. Olha aí os pratos aqui. Aqui é a pizzaria aqui na Itália. Isso é extraordinário. Valeu. A Itália é bom. Vai, vamos, vamos! Sim! Vamos! É engraçado, né? É engraçado, né? A Itália aos pênios de mim. Isso é engraçado. Grosso, grosso. Vai, Gigi! Jigio! Vai, Gigi! Vai! É seguro, né? Ele falou três de chevro em italiano e queria falar português. Está bom três de chevro? Olha galera, aqui onde vende queijo vende tudo. Olha como é que ele se chama aqui? Salumeria aqui, salumeria e macelleria. Salumeria onde vende salumeria é queijo, macelleria onde vende de carro. Alô para o Brasil? Tchau. Salvatore, faz um tchau ao Brasil. Valeu. Muito bom. Um acidente aqui na estrada, aqui na Itália, perto de Letty. Olha como foi que ficou o carro. Um... Olha esse aí. Ah, o mito que eu vi. Está um trânsito, um engarrafamento, mas a imagem já passou. Aconteceu naquele momento que a gente passou. Mais certo, não foi? Ah, o mito que está a ver? Já foi? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. É, porque esse dinheiro vale muito na Europa. Então, vale a pena, passagem não é tão caro. Sabe quanto custa a passagem na Europa, daqui para ir para a Itália? Dois mil reais, dois mil reais mais ou menos. Dois mil reais mais ou menos. É, porque a gente pensa, ah, o país de primeiro mundo, tudo é caro lá. Não é caro é aqui no nosso país, tá certo? Apesar que o real, o euro vale três vezes e meio o real, tá certo? Digamos, o euro agora está 3,50, 1 euro, tá certo? Então, não está tão caro. Então, vamos à Europa, vamos passear, vale a pena. É um país tranquilo, tá certo? A Itália é um país tranquilo, tá certo? Limpo, tá certo? Não tem violência, nem tem no nosso país. Rapaz, eu passei 40 dias lá, não vi um assalto. Eu estava doido para roubar, eu estava sem saudade. Eu estava doido para roubar, toda saudade que eu estava de ver assalto. Então, é um país tranquilo, vale a pena, vamos para a Europa, vamos porque vale a pena e é tranquilo demais. Valeu galera, não se esquece de se inscrever no meu canal, dá um joinha, dá certo, diz que gostou, comenta aí, ajuda, compartilha. Valeu, adoro. 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 Obrigado.